Música Olá cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Evandro Barros, sou engenheiro civil e trabalharemos a disciplina Noções de Projetos de Instalações Elétricas dentro do curso de Desenhista da Construção Civil. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem na nossa sala virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades propostas. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o material disponibilizado na nossa sala virtual. Nesta primeira videoaula, vamos estudar um pouco sobre noções de segurança com eletricidade, a norma regulamentadora número 10 e também o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para manuseio com eletricidade. Veremos também equipamentos de medição de grandezas elétricas, além da teoria e dos conceitos básicos dessas grandezas, como tensão, corrente, potência e resistência elétrica. Faremos também uma breve introdução à tensão alternada, seus conceitos e fundamentos. Todo trabalho com eletricidade requer uma máxima atenção com os procedimentos e normas de segurança, para se evitar acidentes que, em muitos casos, podem levar ao óbito. A norma regulamentadora RNR nº 10, que trata sobre segurança em instalações de serviços em eletricidade, fixa as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação. Ainda, a segurança de usuários e terceiros. As prescrições estabelecidas nesta norma abrangem todos os que trabalham em eletricidade, em qualquer das fases, seja na geração, transmissão, distribuição ou no consumo. Todas as partes das instalações elétricas devem ser projetadas e executadas, de modo que seja possível prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico e todos os outros tipos de acidentes. Toda instalação ou peça condutora que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que eventualmente possa ficar sob tensão, deve ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos. As instalações elétricas sujeitas a maior risco de incêndio e explosão devem ser projetadas e executadas com dispositivos automáticos de proteção contra aumento de corrente e aumento de tensão. Algo muito comum de acontecer em toda residência é a ligação de mais de um aparelho eletrodoméstico em apenas uma tomada, mas, de acordo com a NR10, fica proibida a ligação simultânea de mais de um aparelho à mesma tomada de corrente, com emprego de acessórios que aumentem o número de saídas, salvo se esta tomada for projetada para esta finalidade. No desenvolvimento de serviços em instalações elétricas, devem ser previstos sistemas de proteção coletiva, o SPC, através de isolamento físico de áreas, sinalização, aterramento provisório e outros similares, nos trechos onde os serviços estão sendo desenvolvidos. Quando no desenvolvimento dos serviços, os sistemas de proteção coletiva forem insuficientes para o controle de todos os riscos de acidentes, devem ser utilizados os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual, tais como varas de manobra, escadas, detectores de tensão, cintos de segurança, capacete e luvas. Vejamos agora alguns equipamentos de proteção individual utilizados no manuseio de instalações elétricas. Temos aqui algumas imagens de alguns equipamentos de proteção individual usados por eletricistas, como, por exemplo, o capacete, a bota de alta resistência, a luva antistática, os óculos de proteção e os cintos de segurança para trabalhos em grandes alturas. As ferramentas manuais utilizadas nos serviços e instalações elétricas devem ser eletricamente isoladas, merecendo especiais cuidados às ferramentas e outros equipamentos destinados a serviços sob tensão. É proibido o acesso e a permanência de pessoas não autorizadas em ambientes próximos a partes das instalações elétricas que ofereçam riscos de danos às pessoas e às próprias instalações. Para garantir a ausência de tensão no circuito elétrico, durante todo o tempo necessário, os dispositivos de comando devem estar sinalizados e bloqueados, bem como o circuito elétrico aterrado. Deve ser fornecido um laudo técnico ao final dos trabalhos de execução, reforma ou ampliação, elaborado por profissional devidamente qualificado e que deverá ser apresentado pela empresa sempre que solicitado pelas autoridades competentes. Outra norma regulamentadora que também rege questões relativas à eletricidade é a NBR 5410, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, no que tange aos serviços de segurança essenciais numa edificação para a segurança das pessoas e para evitar danos ao ambiente ou aos bens. São exemplos de serviços de segurança. A iluminação de emergência, bombas de incêndio, elevadores para brigadas de incêndio e bombeiros, sistema de alarme, como os de incêndio, fumaça e intrusão, sistemas de exaustão de fumaça e equipamentos médicos essenciais. Depois de abordarmos os cuidados que se deve ter ao participar de projetos de instalações elétricas, vamos agora conceituar as grandezas básicas da eletricidade, como a tensão, a corrente, a resistência e a potência, para podermos conhecer ainda melhor tudo o que envolve as instalações elétricas. Inicialmente, vamos fazer um resumo dessas grandezas básicas, apresentando um breve conceito, os símbolos e as suas unidades de medidas, para melhor apresentar o aprendizado de todos vocês. Tensão elétrica, também conhecida como voltagem. O seu símbolo é o V, mas em algumas literaturas, podem ser representados pela letra E. A unidade é o volt, e o significado é diferença de potencial entre dois condutores elétricos, fase e neutro. A corrente elétrica, também conhecida como amperagem, o símbolo é o I, a unidade é o ampere, que é a letra A, e o seu conceito é passagem de energia elétrica por um condutor elétrico submetido a uma diferença de potencial, a DDP ou tensão. Resistência elétrica, o símbolo é o R, e a unidade é o ohm. E o que vem a ser a resistência? É a passagem de corrente elétrica em um condutor elétrico. A resistência elétrica é a resistência à passagem de corrente elétrica em um condutor elétrico. Temos também a potência, que o símbolo é o P, a unidade é o watts, e significa energia instantânea, o consumo em cada instante de um aparelho elétrico. Determinados materiais, quando são submetidos a uma diferença de potencial, DDP, também conhecida como tensão, permitem uma movimentação de elétrons de um átomo a outro, fazendo os átomos se deslocar de um dos polos da DDP para o outro polo. E é este fenômeno que é denominado de corrente elétrica. Pode-se dizer, então, que cargas elétricas em movimento ordenado formam a corrente elétrica, ou seja, corrente elétrica é o fluxo de elétrons em um meio condutor. Como já falamos, a corrente elétrica é representada pela letra I e sua unidade fundamental é o ampere, simbolizado pela letra A. Vemos aqui neste slide o fluxo de elétrons, que é o que a gente chama de corrente elétrica, e a sua definição matemática, uma das definições matemáticas, é esta. Corrente elétrica é igual carga em colombe dividido pelo tempo em segundos. temos que lembrar que existem outras formas também de calcular a corrente elétrica. Quando estas grandezas se interagem entre si, temos, então, a formação de um circuito elétrico, que é um conjunto de dispositivo composto por uma fonte de tensão e outros dispositivos que permitem a circulação desta corrente elétrica. se um trabalho está sendo executado em um sistema elétrico, uma quantidade de energia está sendo consumida. A razão em que o trabalho está sendo executado, isto é, a razão em que a energia está sendo consumida, é chamada de potência. Em eletricidade, a tensão realiza trabalho de deslocar uma carga elétrica e a corrente representa o número de cargas deslocadas na unidade de tempo. Vemos uma das maneiras, uma das fórmulas de calcular a potência, que pode ser trabalho por unidade de carga vezes carga movida por unidade de tempo. Ou seja, potência nada mais nada menos é tensão vezes corrente. A unidade fundamental de potência elétrica é o Watt. Vale lembrar que neste caso a tensão está representada pela letra E. Vimos anteriormente que ela estava sendo representada pela letra V. Algumas literaturas adotam a letra E, outras a letra V. Agora vamos falar sobre as leis de Ohm. As leis de Ohm, postuladas pelo físico alemão George Simon Ohm, determinam a resistência elétrica dos condutores. Dessa maneira, além de definir o conceito de resistência elétrica, Ohm demonstrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada, postulando assim a sua primeira lei, a primeira lei de Ohm. Por conseguinte, suas experiências com diferentes comprimentos e espessuras de fios elétricos foram cruciais para que postulasse a segunda lei de Ohm, na qual a resistência elétrica do condutor, dependendo da constituição do material, é proporcional ao seu comprimento e, ao mesmo tempo, inversamente proporcional à sua área de seção transversal. Assim, vamos apresentar conceitos sobre resistência e resistividade. Define-se resistência como sendo a capacidade de um dispositivo, fio condutor, se opor à passagem de corrente elétrica através de sua estrutura. Verifica-se experimentalmente que a resistência elétrica de um resistor depende do material que o constitui e de suas dimensões. A primeira lei de Ohm postula que um condutor ômico, resistência constante, mantido à temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada entre suas extremidades, ou seja, sua resistência elétrica é constante e é representada pela seguinte fórmula. Vemos, então, a fórmula para cálculo de resistência que é medida em Ohm e este é o símbolo. Vemos, então, que resistência é igual à diferença de potencial elétrico ou tensão medido em volts, desta vez ele está representado pela letra U, mas também pode ser pela letra V ou pela letra E, dividido pela intensidade da corrente elétrica medida em ampere, ou seja, resistência é igual à tensão dividido por corrente. A segunda lei de Ohm estabelece que a resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento, inversamente proporcional à sua área de seção transversal e depende do material do qual é constituído, sendo representada pela seguinte fórmula. Vemos, então, outra fórmula de cálculo de resistência. É resistência igual resistividade do condutor, que vai depender do material e de sua temperatura, que é medida em Ohms por metro, vezes o comprimento do resistor em metros, comprimento do resistor em metros, dividido pela área da seção transversal em milímetros quadrados. Ou seja, a maneira de calcular a resistência aqui é resistência é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área de seção transversal. Um dos temas mais frequentes na questão de resistência é a resistência equivalente ou resistor equivalente. Muitas vezes você deve substituir um resistor de determinado valor nominal, num circuito elétrico, mas não o possui. No entanto, você pode substituí-lo por uma associação de resistores que possua o mesmo valor nominal. Essa associação recebe o nome de resistor equivalente, que é aquele que, submetido à mesma diferença de potencial da associação, é percorrido pela mesma corrente, não alterando as características do circuito. A resistência equivalente varia de acordo com cada tipo de circuito, seja ele em série, paralelo ou misto. Resistor equivalente na associação série. Uma associação série é aquela em que os resistores estão associados um em seguida do outro, de modo que a corrente em cada um seja a mesma. A resistência do resistor equivalente é fornecida pela soma das resistências de cada resistor, isso numa associação em série. em uma associação em paralelo, que é aquela cujos resistores são associados pelos seus terminais, ou seja, todos saem do mesmo ponto A e todos chegam ao mesmo ponto B, para o cálculo dessa resistência equivalente, deve-se encontrar os valores do produto dividido pela soma, ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 e assim por diante. Veremos com maiores detalhes ao resolvermos os exercícios propostos. Já na associação mista, que consta da combinação da associação paralela com a série, o cálculo deve-se fazer por partes até chegar a um único resistor equivalente. Para isso, deve-se ir substituindo cada associação parcial, série ou paralelo, por um único resistor e ir diminuindo aos poucos o esquema da associação. Teremos uma maior visibilidade assim que resolvermos os exercícios propostos. Vemos também mais uma fórmula de cálculo de resistência e de tensão. A resistência elétrica não depende nem da tensão nem da corrente elétrica, mas sim da temperatura e do material condutor, neste caso. Vemos aqui também um formulário que será muito utilizado por vocês na atividade avaliativa para cálculo de tensão, corrente, resistência e potência. Exemplo. O E, que está simbolizando a tensão, é igual à resistência vezes corrente. A potência é a tensão vezes corrente. Também pode ser calculada pela resistência vezes a corrente ao quadrado. A corrente pode ser calculada como a tensão dividida pela resistência. E a resistência é a tensão pela corrente. A potência também pode ser encontrada elevando a tensão ao quadrado dividindo pela resistência, assim como a corrente pode ser encontrada pegando a potência e dividindo pela tensão. Lembro a todos vocês que precisarão deste formulário para a resolução da atividade avaliativa. Diante do exposto, através de teoria e aplicação de fórmulas, vamos resolver alguns exercícios para maior fixação do conhecimento, além de prepará-los para enfrentar a atividade avaliativa e a avaliação presencial. Vamos lá? Qual a resistência equivalente da associação a seguir? Pois bem, neste slide temos uma questão para cálculo de resistência equivalente. Percebemos que é uma associação mista de resistores, ou seja, primeiro temos uma associação em paralelo entre este resistor de 20 ohms e este de 30, para depois fazer uma associação em série com este resistor de 50 ohms. Para o cálculo de resistência equivalente em paralelo destes dois resistores, é a seguinte maneira, 1 sobre resistência equivalente é igual, vamos chamar este de R1, R2 e R3. É 1 sobre resistência equivalente é igual, 1 sobre, o R1 quem é? 20. E o R2? 30. Tiramos o mínimo múltiplo comum, que é 60, então fica 1 sobre o R equivalente, 60 dividido por 20, 3 vezes 1, 3, mais, 60 dividido por 30, 2, vezes 1, vezes 1, 2. Fazemos esta soma, é igual a 5 sobre 60, ou seja, 1 sobre resistência equivalente, é igual a 5 sobre 60. Então, temos o que? resistência equivalente, que resistência equivalente, que resistência equivalente, é igual a 60 sobre 5, é uma multiplicação cruzada, 60 vezes 1, R resistência equivalente, sobre 5, ficaria 5 resistência equivalente, é igual a 60, eu passo 5 dividindo, resistência equivalente, é igual a 60 sobre 5, então eu tenho que a nossa resistência equivalente, dessa associação, em paralelo, é igual a 12, símbolo de ohms. Feito, essa primeira resistência equivalente, da associação em paralelo, eu terei um resistor de 12 ohms, que eu for encontrado, em série, com um resistor de 50 ohms. Então, minha resistência equivalente, dessa associação, minha resposta é 62 ohms, porque eu só somar resistência, cálculo de resistência equivalente, de associação em série, é só somar, 12 mais 50, 62 ohms. Está aí a nossa resposta. Agora, outro exercício que envolve questões de tensão, potência e corrente. Nesse slide, existe a seguinte pergunta, qual a corrente elétrica que circula em um condicionador de 1200 watts em 220 volts? Simples. Qual a nossa fórmula para cálculo de corrente elétrica? Lembram? I, que é o símbolo de corrente elétrica, é igual a potência sobre tensão. Corrente elétrica é igual potência em watts dividido pela tensão em volts. Substituindo, corrente elétrica é igual, qual que é a nossa potência? 1.200 dividido por 220 que é a nossa tensão. Isso vai nos dar uma resposta de 5,45 ampere. Neste condicionador de 1.200 watts passa uma corrente elétrica de 5,45 ampere. O assunto agora é tensão ou corrente contínua e alternada. A corrente elétrica que circula nos fios pode apresentar dois tipos, alternada ou contínua. Nos aparelhos elétricos, ela é indicada como CA ou CC. Uma corrente elétrica alternada é gerada por dínamos e motores. Varia com o tempo em ciclos, seu valor se altera com a passagem do tempo. A corrente contínua é do tipo que não se altera no tempo. Seu valor se mantém constante. É encontrada nas pilhas e baterias. A maioria dos equipamentos eletrônicos funciona com corrente contínua quando são ligados a uma tomada. Um transformador e um retificador convertem a corrente alternada em corrente contínua, possibilitando o funcionamento do aparelho. Esse tipo de transformador é chamado antigamente como eliminador de pilhas, pois possibilita ligar na rede elétrica doméstica um aparelho que funciona com pilhas. Agora vamos falar sobre tensão alternada ou corrente alternada. A tensão alternada é produzida girando uma bombina. À medida que a bombina corta as linhas de força entre os polos magnéticos, produz uma tensão. Essa tensão varia de zero até o valor de pico e volta a zero conforme o encenoide. Assim, é produzida a energia, a eletricidade, nas usinas hidrelétricas. Essa tensão, a alternada, é a que chega em nossas residências. A corrente alternada apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, podendo ser transmitida a grandes distâncias mais economicamente que a corrente contínua, sem grandes perdas. Para isso, pode-se elevar e diminuir a tensão por meio de transformadores. Em corrente contínua, vimos que potência em watts é o produto da corrente pela tensão. Em corrente alternada, encontramos três tipos de potência. A potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. Agora, vamos abordar um pouco mais sobre circuitos elétricos. Quando uma linha é formada por três condutores com as tensões entre um e outros condutores iguais, porém defasadas de 120 graus, temos uma rede trifásica. Quando ligamos a uma linha trifásica três fontes receptoras ou três elementos de uma fonte receptora, temos um circuito trifásico. Os circuitos também podem ser circuito em série, que é aquele circuito elétrico onde temos a mesma corrente elétrica circulando em todos os elementos do circuito. Para que o circuito esteja em série, um dos terminais é ligado ao terminal do seguinte. O terminal livre deste é ligado ao próximo e assim por diante. No circuito paralelo, o circuito onde temos a mesma tensão entre os dispositivos do circuito. Para que o circuito esteja em paralelo, um dos terminais dos dispositivos devem estar ligados ao mesmo ponto, os terminais restantes ligados a um outro ponto comum. Outro tipo de associação de circuitos é o circuito misto, que é a junção entre o circuito em série com o circuito em paralelo. A resistência equivalente para uma associação de resistores em paralelo terá sempre um valor menor do que o de menor resistência que compõe o circuito. Percebemos neste slide um desenho de uma associação de um circuito em série. Percebe-se que ele está em série, cada resistor ligado logo em seguida um atrás do outro. Em paralelo, os mesmos terminais ligando, percebe-se que os resistores ficam em paralelo, está vendo? Os terminais aqui, o mesmo ponto em comum. Também aqui dessa forma, o mesmo ponto em comum. E também o circuito misto, que foi semelhante ao exercício anterior. Temos aqui o R1 com R5 fazendo o circuito em paralelo, R2 com R3 fazendo o em série e o R2 e R3 você vai encontrar a resistência equivalente que vai ficar em paralelo com o R4. Isso é um circuito misto. Lembre a todos vocês que a montagem deste circuito será a nossa atividade prática. Para melhor entendimento da teoria deste circuito, responda a questão a seguir. Assinale a alternativa correta em relação aos circuitos mistos. Na letra A, circuitos mistos são circuitos que apresentam vários dispositivos diferentes, como capacitores, resistores e diodos. A alternativa A é incorreta porque circuitos mistos apresentam associações de resistores tanto em série como em paralelo. A alternativa B que fala a resistência equivalente para uma associação de resistores em paralelo terá sempre um valor menor do que a de menor resistência que compõe o circuito. Ela está correta porque na associação em paralelo a resistência equivalente será menor que o valor da menor resistência que compõe o circuito. A C, uma associação de resistores em série o valor da corrente elétrica total é a soma das correntes elétricas de todos os resistores. Ela é incorreta porque em uma associação em série a corrente elétrica é constante em todos os resistores, sendo que em cada resistor ela terá valor igual ao da corrente fornecida pela fonte. Já a D, quando se quer manter a DDP diferença de potencial entre os terminais de vários resistores igual, eles devem ser associados em série. Ela está incorreta porque o tipo de associação que mantém a DTP igual entre vários resistores é a associação em paralelo. Após abordar essas grandezas básicas da eletricidade não poderíamos nos esquecer é claro da energia elétrica que todos os dias chega em nossos lares para nos dar uma condição fundamental nos dias de hoje como a refrigeração de alimentos, o funcionamento de máquinas e a possibilidade de você estar assistindo a esta videoaula. A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de um condutor. foi o filósofo grego Tales de Mileto quem descobriu por meio de uma experiência as cargas elétricas e a partir disso a palavra eletricidade começou a ser utilizada. Em grande parte a energia elétrica é produzida nas usinas hidrelétricas porém sua produção pode ser feita em usinas eólicas solares termoelétricas nucleares e etc. No Brasil quase 70% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas sendo que a maior usina hidrelétrica do Brasil é a usina de Itaipu localizada no rio Paraná entre a fronteira do Brasil com Paraguai. A energia elétrica produzida através das águas sol e vento é considerada uma forma de energia limpa pois apresenta baixos índices de produção de poluentes em todas as fases de produção distribuição e consumo além disso é uma fonte renovável pois nunca irá se esgotar como acontecerá um dia com o petróleo. A energia elétrica é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades atuais. Ela pode ser convertida para gerar luz força para movimentar motores e fazer funcionar diversos elétricos e eletrônicos que possuímos em nossa casa como computador geladeira micro-ondas chuveiro e etc. A eletricidade é extremamente perigosa somente profissionais habilitados devem ter acesso a suas fontes de produção armazenamento e distribuição um simples fio de energia elétrica pode provocar um choque e levar uma pessoa à morte. Para calcular a energia elétrica utiliza-se a equação energia elétrica é igual potência vezes variação do tempo. A potência é watts e a variação do tempo é segundo, horas. Então fica mais usado em horas. Então, energia elétrica tem como unidade de medida watts, horas. por que como ela é a multiplicação entre potência e variação do tempo, energia elétrica vai ser watts, hora. Para calcular o consumo de energia elétrica nos aparelhos presentes em casa, utiliza-se a equação K, que é o kilowatt-hora, que também é o símbolo de energia, kilowatt-hora, é igual tempo vezes potência dividido por mil. Energia, gente, também pode ser simbolizado pela letra E. Não se esqueçam que em algumas literaturas a letra E também significa tensão. A unidade é watt-hora, WH, e o que significa capacidade de realizar trabalho, potência no intervalo de tempo. Vamos resolver um exercício para melhor absorção e aproveitamento do conteúdo. Vamos lá? Qual o consumo mensal de energia elétrica de um chuveiro, sendo sua potência de 5 mil watts e o tempo diário de utilização de 30 minutos? Vamos ler novamente? Qual o consumo mensal, ou seja, quanto que eu vou consumir no mês de energia elétrica, sendo que um chuveiro de 5 mil watts, nossa potência, é utilizado durante todos os dias por 30 minutos. Nossa primeira conta é a quantidade de minutos pela quantidade de dias no mês, ou seja, será 30 minutos vezes 30 dias, ou seja, temos 900 minutos mensais. Utilizamos esse chuveiro elétrico em 900 minutos por mês. ele sendo utilizado 900 minutos por mês. Vamos jogar na fórmula? K é igual T vezes P dividido por mil. K é igual qual que é o tempo? nós vamos passar esses 900 minutos para horas. 900 minutos é igual a 15 horas. 15 horas. Ou seja, 15 vezes 5 mil que é a minha potência dividido por mil, vou encontrar vou encontrar 75 quilowatts hora. esse meu chuveiro de potência 5 mil watts trabalhando 15 horas por dia num período de 15 horas num período de 30 dias vou consumir 75 quilowatts hora. Esse é o cálculo de energia elétrica. Para finalizar essa primeira videoaula vamos conhecer os equipamentos de medição das grandezas básicas da eletricidade, entre eles o multímetro, o amperímetro e outros. As medições elétricas realizam-se com aparelhos especialmente desenhados segundo a natureza da corrente, isto é, se ela é alternada, contínua ou pulsante. Os instrumentos classificam-se pelos parâmetros de voltagem, tensão e intensidade. Desta forma, podemos enunciar os instrumentos de medição como o amperímetro ou medidor de intensidade de corrente, o voltímetro como medidor de tensão, o homímetro como medidor de resistência, o atímetro que mede potência e os multímetros como instrumentos de medições múltiplas. O primeiro é o amperímetro, que é um instrumento que mede a intensidade da corrente elétrica. Sua unidade medida é o ampere e seus submúltiplos, o miliampere, o microampere, dependendo do uso. Os usos dependem dos tipos de corrente. Quando medimos corrente contínua, usa-se o amperímetro de bombina móvel e quando medimos corrente alternada, usaremos o eletromagnético. Para se fazer um uso correto e adequado do amperímetro, tem que seguir algumas regras básicas, como ligá-lo em série com o circuito, deve-se ter um valor aproximado de corrente a medir, já que se for maior do que a escala, pode danificar o amperímetro. Portanto, a corrente deve ser menor do que a escala do amperímetro. A cada instrumento tem marcada a posição em que deve ser usado, se é na horizontal, vertical ou inclinado. Se não seguir essas regras, as medidas não seriam do todo confiável e pode ser danificado o eixo que suporta a agulha. Nunca deve ser ligado o amperímetro com o circuito que esteja energizado. O amperímetro tem como principal utilidade conhecer a quantidade de corrente que circula em determinados circuitos e ajudar no bom funcionamento dos mesmos, detectando altas e baixas repentinas durante o funcionamento. Temos nesta imagem um amperímetro alicate que deve ser utilizado por vocês na atividade prática que vocês vão medir a corrente que circula pelo circuito em paralelo e em série que vocês montarão. Eis aqui a imagem de um amperímetro alicate. Outro equipamento de medição é o voltímetro que mede o valor da tensão. Sua unidade básica é o volt, também com seus múltiplos megavolts, kilovolts e seus submúltiplos milivolts, microvolts. Existem voltímetros que medem tensões contínuas, chamados voltímetros de bombina e tensões alternadas, chamados de eletromagnéticos. Suas características são também parecidas aos do galvanômetro, que foi um dos primeiros equipamentos de medição, mas com a resistência em série. A resistência tem que ter um valor elevado para limitar a corrente para o voltímetro. Para se fazer um uso correto, também existem algumas regras básicas, como, por exemplo, usar a escala adequada. O voltímetro é útil para se conhecer em todo momento a tensão de uma fonte ou de uma parte de um circuito. Quando se encontram embutidos no laboratório, se utilizam para detectar altas e baixas de tensão dos circuitos ou de resistências. Outro equipamento é o homímetro, que é um arranjo dos circuitos do voltímetro e do amperímetro, mas com uma bateria e uma resistência. Essa resistência é a que se ajusta em zero quando ocorre curto-circuito nos terminais. Sua principal utilização consiste em conhecer o valor ômico de uma resistência desconhecida e, desta forma, medir a continuidade e, posteriormente, detectar avarias em circuitos desconhecidos. O mais usado é o multímetro analógico e digital. O analógico é um instrumento que utiliza em seu funcionamento os parâmetros do amperímetro, do voltímetro e do homímetro, ou seja, um único aparelho fazendo as três medições. As funções são selecionadas por meio de um computador, portanto, todas as medidas de uso e precaução são iguais e é multifuncional dependendo do tipo de corrente. O digital tem uma grande diferença. Além de medir as três grandezas, ele trabalha com números digitais dando um maior grau de exatidão, sendo muito mais confiável devido a esse grau de exatidão. Portanto, ele apresenta uma maior... ele tem um grau de confiabilidade maior do que do analógico e pode apresentar problemas de medição devido às perturbações no meio ambiente causadas pela sensibilidade. Temos aqui uma foto de um multímetro digital e um multímetro analógico. Percebe-se que o digital, números digitais é analógico ainda de forma analógica. O manuseio dos equipamentos de medição de grandezas elétricas deve ser realizado por profissionais altamente qualificados e que tenham realizado cursos na área de segurança em eletricidade, junto a órgãos competentes e especializados e apropriados. Quem fornece esses cursos geralmente são concessionárias de distribuição de energia, mas também algumas entidades que lidam cotidianamente com a eletricidade. Depois de aprenderem alguns conceitos sobre instalações elétricas e suas grandezas básicas, sugiro a vocês cursistas a observarem tudo o que foi abordado nesta aula. Procurem conhecer, caso seja possível, uma obra que esteja na fase de implantação dos projetos elétricos para aprenderem ainda mais além de se habituarem com os mesmos. Portanto, mãos a obras! E com isso encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas no Fórum Tira Dúvidas. E não se esqueçam, todos os estudos dos materiais postados no AVA é de suma importância. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima! Tira Dúvidas Tira Dúvidas